Música Deus, meu pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo Eu, meu, a meu, farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, que és a minha alegria Eu preciso Deus, a minha vida, fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Nara, nana, nana Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Deu, meu Vai, meu Amor, meu, tudo, razão de tudo Deu, meu, ar, meu, farol Um farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Você ouço, és a minha dobrinha Eu preciso de Deus Deus, a minha vida, fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida, fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor É o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor E meu Deus V muerte, com meu amor Deus é minha vida, fica comigo Estou na sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus é minha vida, fica comigo Estou na sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus é minha vida, fica comigo Deus é minha vida, fica comigo Deus é minha vida, fica comigo Deus é minha vida, fica comigo